Vamos de Armandinha aí de novo, eu juro, espero que gostem. Estamos tão longe, tão perto, tão bem, que os anjos nos dizem amém. Fiquei trabalhando até tarde, mas não vou dormir sem dizer que eu juro. Te juro, amor eterno, eu juro, juro amor eterno. Semana que vem, vai ficar tudo bem, já tá combinado, só nós mais ninguém. Meu fogo, violão, um incenso, um carinho e um gole de vinho pra ir mais além. Que eu juro, te juro, amor eterno. Eu juro, te juro, amor eterno. Sem você aqui, paraíso sem cor. Sem você aqui, primavera sem flor. Do teu olhar me diz tantas coisas, tantas coisas loucas. Quando eu chego perto, minha alma não me deixa mentir. Esse olhar é pouco pra mim, é um ponto sem fim. Esse olhar, uma boa, é um tudo dentro de mim. Sem você aqui, paraíso sem cor. Sem você aqui, primavera sem flor. Eu juro, eu juro, te juro, amor eterno. Eu juro, te juro, amor eterno. Eu sinto a falta do teu sexo. Eu juro, te juro, amor eterno. Eu juro, te juro, amor eterno. Eu juro, te juro, amor eterno. Obrigado.